Aí pessoal, hoje tem detonação, hein? Pessoal que acha que é muito simples, não é muito simples não Tem que fazer um plano de fogo junto ao exército, ter liberação Pessoal escoltar armado aí, porque é muito perigoso Perigoso assalto, estranho, né? Então a gente tem essas seguranças aí Bom dia Caminhãozinho carregado com as bananas Aí tem um blaster que faz todo esse controle aí Que carrega os furos Dá uma olhada lá em cima Esse aqui é o blaster, seu Fernando aí da Motav E aí seu Fernandão? Ah, o Fernandão é o outro, né? Ah, tá certo Ah, não, pois é, por causa da máscara, né? É Vamos subir lá pra ver a dinamite aí Pessoal que tem curiosidade Conhecer a dinamite Esse vermelhinho aqui é o cordel Todos os furos é feito uma malha com a escordel E esconde tudo ao mesmo tempo Deixa eu ver a rocha aqui Esse aqui que é o Fernando, o blaster Vamos, Fernando Vamos fundir ali por causa da máscara Tá, esse aqui são as bananas As caixas do ambiente Aí, Fernando, você coloca as bananas em soca, né? Ah, ela fica bem apoiada Se não ficar bem apoiada o fogo não fica legal Você acha que carrega em quanto tempo aqui Que essa quantidade de gente? Eu acho que até meio-dia tá pronto Engenheiro Pablo, responsável pela obra É isso aí Então, vocês segurando o segundo vídeo aí Vou postar esse vídeo hoje mais cedo À noite vai ser o do fogo Pra quem nunca viu É só acompanhar o próximo vídeo Até mais